Mais um outono A melancolha dos dias sem sol Eu continuo andando por aí E o que você precisa saber? Que todos precisam voar Mais uma hora a gente cansa Que todos precisam voar Mais uma hora a gente cansa E mais um ano se passou E nossas vidas precisam seguir E não há nada demais É só a imagem tua no meu celular E eu continuo andando por aí E o que você precisa saber? E todos precisam voar Mais uma hora a gente cansa E todos precisam voar Mais uma hora a gente cansa E todos precisam voar Mais uma hora a gente cansa Todos precisam voar Mais uma hora a gente cansa Mais uma hora a gente cansa Mais uma hora a gente cansa voar